é mais um vídeo aqui no canal e hoje é a parte 3 que eu falei que a gente ia fazer a gente ia e eu lembro que foi que era o braço favorito de várias pessoas sim o livro tá aqui uma computadora mostrando as cores ele a gente vai pintar eu vou pegar as cores ele já volta na verdade eu vou pegar aqui ó tem bastante cores aqui e eu sei que vai precisar de azul então vai pegando o seu azul aí que eu já vou começar então vai logo dando tempo aí para vocês pegarem o azul tem várias cores aqui também vai ter que pegar o roxo que eu também tô vendo vai precisar do roxo do azul lá que eu tinha usado lá naquele bolo no chrome é do chrome azul e roxo por enquanto a gente já vai fazer beleza então vamos fazer só com essas duas cores por enquanto então tudo isso começa assim a gente é aqui vocês vão botar roxo eu vou começar por esse por o roxo aqui ó o do roxo aqui ó esse não é todo roxo e azul a gente só fez isso para conferir se vocês estão vendo mas se já estão dá para ver aqui pronto se eu não é que nem um leão verde e amarelo não que eu sério depois de fazer aquele bom eu nunca mais vou pegar ele é peguei como que fala brawars amarelos meu deus no depois de aqui eu nunca mais para que aquele é bom e ele é inteirinho amarelo tive que gastar dois amarelos aliás eu tive que gastar um inteiro e no meio do vídeo tive que apontar ele isso foi muito ruim e beleza único problema que a gente vai precisar de um montão de tons de azul então por enquanto vai pegando um qualquer azul qualquer azul mas não qualquer azul não tem que pegar um azul escuro um escuro agora vocês vão ter que pegar um azul claro mas eu não tenho azul claro aqui eu vou usar esse mesmo azul só que clarinho ó aqui vocês vão botar um azul bem claro bem claro bem clarinho tá isso aqui é azul escuro beleza e aqui é azul clarinho vai gente vai dessa vez a gente vai conseguir voltei gente e eu já acabei aqui de fazer ó a única coisa que eu fiz é acabar aqui e passei o lápis branco aqui para não fazer nenhum negócio então eu passei o lápis branco aqui ó foi a única coisa que mudou beleza e aqui acabei então agora ó a gente vai pegar o lápis preto e eu não tenho lápis preto mas beleza depois eu pego eu vou pôr essa parte e vou já ir para outra que é o aranjo e sabe que eu não tenho lápis de pele de sua mão então ó vamos pintar aqui o cara aqui do lilo desse jeitinho gente dessa vez eu não vou esvoar muito hein aqui o pescoço dele deixa eu ver nossa agora aqui no fundo gente a gente vai botar o roxo mas calma lá não é só roxo a gente vai depois botar um azul escuro por cima do roxo para fazer um tipo de cor aqui o roxo e aqui o azul escuro essa cor que eu queria que fizesse pronto desse jeito vai aqui pronto agora é só passar o azul aqui desse jeito vai aqui e aqui e aqui pronto desse jeito ficou bem top ah não não foi que eu não ia pegar brown amarelo mas eu vou ir para uma parte amarelo já agorinha que aqui ó esse aqui é amarelo gente acho que né desculpa por falar essa palavra mas não existe daí beleza agora a gente vai ter que fazer um branco azulado meu Deus do céu essas cores que o brown stars bota não dá para fazer de jeito nenhum então eu vou fazer meio que assim ó bem fraquinho nem sei se dá para ver não tá branco ainda atrás de vocês mas dá para aqui no meu vocês vão fazer bem fraquinho mas bem fraquinho vamos continuar aqui ó calma aí deixa eu pegar o aranja já vou pintar aqui e aqui ó e agora a gente pinta aqui o o casaco a mão do casaco dele aliás o braço né então gente acabei já de fazer aqui então ó agora aqui a gente vai pegar o roxo e não eu não queria é calma eu estou muito confusa aqui ó aqui a gente vai pintar de roxo acho que sim ó tudo aqui de roxo nossa eu esqueci completamente do olho aqui gente vamos voltar aqui ó para o olho aqui dele vamos fazer aqui o olho calma aí eu estou me confundindo a cor mas o olho dele meu Deus beleza eu fiz uma espécie de olho ficou top até e aqui que é roxo ó pronto desse jeitinho tá agora a gente vai pegar um rapiz branco ó esse aqui ó lápis branco vai passar nos dentes dele passa nos dentes do leão e agora você calma aí pronto gente voltei vocês vão pegar aqui o preto lá mas vocês vão passar como se fosse um cinza aqui ó na pontinha dos dentes do leão pronto agora vocês vão pintar aqui a boca inteira do leão não a boca inteira não aqui ó deixa só esse negócio aqui branco pronto desse jeito assim agora a gente vai pintar aqui a perna acabei de pintar as pernas agora embaixo do roxo a gente vai botar azul de novo aqui ó pronto 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 deu pra reparar que tem um rabo aqui ó vocês vão pintar de azul também pronto azul e gente é eu acho que o nosso leão ficou pronto aqui ó não tá só trocando a tela é espero que vocês tenham gostado mais calma aí que eu vou fazer um negócio nesse brown stars usando amarelo eu não queria fazer isso mas eu vou ter que usar amarelo eu vou pintar esse brown stars aqui ó de amarelo pra que desperdiçar esse brown stars né vamos pintar também né só vocês imprimirem a mesma figura que eu imprimi daí dá pra vocês também pintarem aqui o brown stars não precisa ser de amarelo que nem eu tô pintando pintando faz as cores que vocês quiserem aqui em cima eu vou fazer de amarelo então galera eu acabei aqui de pintar o brown stars e ficou assim né o nosso leão mais sempre vamos conferir se tem algo de errado aqui nele né deixa eu ver não eu acho que não tem não nada de errado então espero que vocês tenham gostado aqui do leão e calma aí já percebi um erro e esse é o erro esse erro foi muito sério eu não acredito que eu comentei esse erro comentei esse erro né não comentei aí pronto tá fazendo bem sombra nele aqui ó assim a gente vai pintar fraquinho de roxa e agora a gente vai passar o azul escuro por cima pra dar aquela cor lá tão assim ó então gente espero que vocês tenham gostado aí do nosso guinho tchau fui tchau 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 tchau